Haha, adeus ensino médio, eu sobrevivi e nunca mais sofrimento, nunca, faculdade, trabalho, casamento, crianças, marcar as suas próprias consultas médicas, calvície. Amor, fale educadamente com minha mãe que ela deixa. E a Eva é a seguinte, tá na caminhada aí com a sua filha, certo? E não tem essa de não aceitar, vamos namorar e é isso. Agora faz uma lasanha aí que eu tô cheio de fome, mais tarde eu passei, tá ligado? O Thomas foi no casamento do Musculoso. Mentira, velho, eu não tinha visto isso não, meu Deus. Preciso assistir pra conferir se é real. Galera, se vocês viram ele nesse episódio, pelo amor de Deus, me confirma aí nos comentários, eu preciso muito saber. Você vai querer beijar o solo, só uma bitoquinha, um selinho, como se fosse beijar a sua irmã. Eu disse um beijo, dá um like e se inscreve, por favor.